Música O programa Fontes de hoje vai falar sobre sonhos. Você sabe o que acontece na sua mente enquanto você dorme? Os sonhos, temos duas fases. Tem a fase leve e tem a fase mais profunda, que é o REM, que é o movimento rápido dos olhos. Então você demora mais ou menos umas duas horas para chegar no sono, naquele sono profundo, que é o que a gente fala que sonha e às vezes quando acorda lembra ou não de alguns sonhos. São três estágios de sonhos. Nós temos os sonhos, que fica toda aquela memória fotográfica do que aconteceu no dia a dia, com quem a gente falou, com quem a gente encontrou, é aquela memória que fica reservada. Então é o sonho, o estágio 1, que é o sonho da reflexão da realidade, o que você passou. O estágio 2 é uma mistura de realidade com desejo. Então o Freud falava que sonhos são os desejos reprimidos, o inconsciente. Então há esse conflito da realidade com o desejo, com o que a gente existe de inconsciente. E numa terceira fase, que é o que a gente volta para a antiguidade, onde eles falavam que os sonhos nada mais eram que mensagens divinas, que são aqueles premonitórios, que você tem tipo uma visão do que vai acontecer ali na frente. A psicanálise é um método de tratamento pela fala. Mais do que procurar um sentido útil, um significado para o conteúdo dos sonhos, ela faz o sujeito falar e se implicar nisso que ele diz. Então importa mais a forma como ele elabora a narrativa, o lugar de onde ele está falando, as repetições. E por isso, para a psicanálise, a interpretação do sonho só pode ser feita pelo próprio sonhador e não pelo psicanalista. A carga emocional e a vivência influenciam muito no sonho, porque ele é formado justamente ligando afetos a vivências diurnas e lembranças em forma de imagens. Essas imagens podem aparecer mais ou menos claras para quem sonha. Se você é do tipo que diz que não sonha, pode mudar o discurso, porque todos nós sonhamos. O problema é que quase todo mundo se esquece dos sonhos que teve. Depois de 10 minutos acordado, você já esqueceu cerca de 90% do que sonhou. Ao se relatar um sonho, o que à primeira vista parecia ser importância pode ganhar uma relevância e ser associado a outras cenas, a outras situações, ganhando uma importância. E ressignificando então a cena primeira, esvaziando ela de sentido, ganhando novas significações. Esse é o trabalho do desejo inconsciente. Na própria Torá, nós encontramos grandes interpretadores de sonhos. Provavelmente, o mais famoso deles é José, o Yosef, do Egito. Nós sabemos que toda a história da sua vida foi rodeada sobre o conceito dos sonhos. Desde o começo, quando ele tinha sonhos na casa do seu pai sobre o futuro, que ele seria um grande líder, até o momento que ele estava na prisão do Egito, que ele acaba se libertando da prisão, através de interpretar sonhos, e no final ele acaba interpretando os sonhos do próprio faraó. Então nós vemos que a Torá acredita muito que o sonho, ele pode trazer em si uma mensagem sobre a vida da pessoa. Quando alguém quer saber onde encontrar a interpretação para os seus sonhos, ela deve procurar no Talmud, no tratado de Brahot. É o lugar onde, em algumas páginas, a Torá nos ensina o que significa cada um dos sonhos que a pessoa tem durante a sua vida. O sonho, você tem que prestar muita atenção no que você sentiu na hora que você sonhou. Então, tipo assim, eu sonhei com o mar, mas o mar estava me fazendo bem, o mar estava me deixando agitada. Então, no momento do sonho, como você se sentiu? Então, a interpretação do sonho, você deve levar em conta o seu sentimento no momento. Por isso que tem sonhos que, às vezes, você acorda repentinamente, você fala assim, por que a gente acorda no solavanco, assustada? Porque ele altera a emoção, ele faz com que a sua emoção fique em pique e você acaba acordando. Acho que isso é até um reflexo natural do corpo, para que você volte, respire e volte ao estágio de equilíbrio. E você sabia que o sentimento mais comum em nossos sonhos é o da ansiedade? Que eu diga aquele grito que você tem vontade de soltar quando está sem voz, tentando fugir de um monstro gigante. Além disso, já se sabe que sentimentos de raiva e tristeza são os mais populares quando estamos de olhinhos fechados. Só para você ter ideia, temos entre 4 e 7 sonhos por noite, o que nos leva a concluir que sonhos têm uma duração bem mais longa do que aqueles flashes dos quais você se lembra. Existem sonhos que podem causar angústia, porque eles apontam para uma posição do sujeito que a censura do sonho não conseguiu disfarçar. Esses seriam os pesadelos. Mas essa distinção nem sempre é tão exata, porque às vezes o conteúdo do sonho não é tão bom, mas ao acordar ele não evoca um sentimento ruim. E ao contrário também, às vezes o sonho tem um conteúdo bom, mas desperta uma angústia, um mal-estar. Se alguém teve um pesadelo ou algum sonho ruim, e ele teve esse sonho repetidamente, ou por algum motivo esse sonho está incomodando, tem algumas dicas que a Torá nos dá sobre o que fazer nessa situação. O primeiro passo é tentar esquecer o assunto, esquecer o sonho ruim e não ligar para ele. Se a pessoa não conseguiu, ele deve contar para uma pessoa próxima que vai interpretar aquele sonho de uma forma positiva, mesmo que não parecia ser tão positivo assim. Se mesmo isso não funcionou, a pessoa pode procurar um tribunal rabínico, três pessoas, que vão fazer uma reza especial que se encontra em algum sidurim, que se chama Hatavat Halom, é tentar transformar aquele sonho em algo bom. Se isso também não funcionou, ele pode tentar receber a bênção dos sacerdotes, a bênção dos koanim, que ela tem uma simpatia especial para curar e melhorar o sonho negativo de uma pessoa. Em último caso, se realmente aquilo está incomodando muito ele, existe um conceito na lei judaica que se chama Ta'anit Halom, um jejum feito para melhorar um sonho. Então ele pode jejuar naquele dia que ele teve o pesadelo, inclusive esse jejum pode ser feito no próprio Shabat, é o único jejum, além do Yom Kippur, que nós podemos fazer no próprio Shabat, para tentar transformar aquele sonho em uma coisa positiva. Nos dias de hoje, que nós tentamos diminuir o número de jejuns, a pessoa poderia dar uma quantia significativa de tzedakah, de caridade, para Deus perdoá-lo e transformar aquele sonho em uma coisa positiva. Já acordou com a sensação de ter sonhado com algum completo desconhecido? Que nada! Nosso cérebro não consegue inventar rostos enquanto dormimos. Se sonhamos com alguém, é porque já vimos essa pessoa em algum momento da nossa vida, mesmo que a gente tenha esquecido dela. Seus sonhos são coloridos? Pois saiba que 12% das pessoas costumam sonhar exclusivamente em preto e branco. Esse índice era maior do que 50% antes da década de 1960, quando a televisão e cinema ainda não eram coloridos. Uma prova de que a tecnologia afeta até mesmo o nosso inconsciente. Em relação a sonhos premonitórios, em poucos casos, algumas pessoas realmente conseguem prever o futuro através do sonho, elas podem ter uma sensibilidade maior do que outras. O judaísmo acredita que a grande maioria dos sonhos, eles são realmente um reflexo daquelas preocupações, medos ou angústias que a pessoa carrega durante o dia, ou até mesmo desejos escondidos, e eles acabam aparecendo durante o sonho. Porém, o judaísmo também acredita que quando a pessoa dorme, uma parte da sua alma volta para Hashem, volta para Deus, e ela volta para a pessoa ao acordar de manhã. Por isso, quando a pessoa acorda, ele precisa refletir se aquilo que ele sonhou foi por alguma preocupação dele no dia anterior, ou será que, às vezes, não tinha nada a ver, então pode ser, sim, que seja um recado divino para aquela pessoa. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho